Diocese de São Sebastião Está entrando no ar mais um programa, Ligação Direta, especial de sexta-feira, que pretende ser essa revista da semana e que dialoga com a sociedade, fazendo uma ligação com o nosso Senhor, Criador, mas também uma ligação com a sociedade. E eu já quero apresentar hoje a nossa mesa. Infelizmente a gente vai trazer um assunto que não é um assunto muito fácil de ser tratado na sociedade, mas a gente precisa fazer em especial aqui no nosso espaço, nosso espaço que discute religião, mas discute sociedade. Nós temos escutado nesses últimos dias falar sobre a morte do policial Neandro Santos de Oliveira, que foi torturado, foi queimado vivo, e essas são as notícias que nós tivemos do último feriado de Nossa Senhora. E a nossa igreja se compadece, se compadece com esse ser humano, com esse cidadão, e a gente precisa botar o dedo na ferida, a gente precisa dialogar, precisa discutir essas questões. Discutir direitos humanos, mas direitos humanos para todos os humanos. E nós trouxemos hoje na mesa duas pessoas que vão falar sobre esse assunto. Quero dar o meu boa tarde ao meu amigo Adriano Dias, fundador do Concausa, que discute e dialoga e é um grande militante dos direitos humanos na Baixada Fluminense e no Brasil. Boa tarde ao Simário, mais uma vez eu agradeço esse espaço aqui da Rádio Catedral e nossos irmãos e irmãs lá da Diocese do Novo Iguaçu. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu também quero trazer para a nossa mesa a cabo policial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, do 16º Batalhão de Olaria. Boa tarde, Flávia Lousada. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. O prazer é todo nosso, Flávia, em discutir essa questão que a gente quer discutir. Primeiro, nós pusemos na mesa um que discute na sociedade civil e você que discute na sociedade militar. Então, a gente já podia iniciar um pouquinho se apresentando. Adriano Dias a gente já conhece, conhece a história de militância na Baixada. E a Flávia, a gente queria primeiro, antes de entrar nas discussões propriamente ditas, conhecer um pouquinho de você, um pouquinho dessa motivação. Você chegou, antes da gente entrar no ar, falando da polícia, falando da sua vontade, da sua motivação de entrar para a polícia e de defender essa sociedade, que na realidade é isso que os policiais fazem, né? Defendem a nossa sociedade de grupos criminosos e, claro, mais coisas. Mas conta um pouquinho para a gente qual é a sua motivação, por que você foi para a polícia militar? Eu fui vítima de violência ainda criança, eu tinha 12 anos, quando a minha mãe era professora no colégio de públicos e ela foi assassinada em frente ao colégio, né? Possivelmente ela fazia inúmeros projetos também, né? De cesta básica para alunos carentes, aulas particulares, enfim. E o que se sabe até hoje é que possivelmente foi um aluno que queria adentrar sob efeito de drogas e armado, e ela, em prol da segurança dos demais, ela conversou com ele e impediu. E ela foi alvejada com três tiros e infelizmente faleceu no local. E eu, com isso, quis entrar na polícia para evitar que outras famílias sofressem o que a minha sofreu. Porque quando um ente querido é assassinado, não morre só aquele ente, a família inteira. A minha ideia de entrar na polícia é justamente para salvar vidas. E aí, para começar a pensar uma polícia diferente. Correto. Porque as pessoas pensam muito na polícia de forma, operações policiais, coisas mais agressivas. Mas não, a polícia nada mais é, o dever dela nada mais é que salvar vidas, servir e proteger a sociedade, o cidadão de bem. Adriano, o policial não é um ET. O policial não está apartado da sociedade. Ele está dentro do seio da sociedade. Ele faz parte dessa sociedade. Muitos dos policiais vieram de comunidades, de famílias com dificuldades. Essa realidade intervém no momento em que ele pensa em entrar para a polícia. Isso é modificado depois que ele entra? A questão que a gente tem ainda, a polícia herdou, principalmente a polícia militar, ela herdou uma fase ruim do Brasil. Se repensou várias estruturas, mas não se repensou a segurança pública como um todo. E na nossa leitura, o que a gente tem são 30 anos de uma política de segurança pública equivocada que é baseada no enfrentamento. Só que o seguinte, esse enfrentamento quem é? A diferença, às vezes, do policial que é morto por um narcotraficante e o narcotraficante é a farda. Porque eles moram nas mesmas comunidades, nos mesmos bairros, vêm das famílias com as mesmas origens. Então, o que a gente está tentando trazer, nessa relação que a gente estabeleceu com a cabra ousada, que a gente fala sempre que discorda em tudo, mas que a gente, neste ponto de preservação da vida, de valorização da vida do policial, a gente concorda plenamente. E é exatamente através daí também que eles querem desconstruir esses preconceitos e dogmas. Tanto do lado das polícias, quanto do lado dos movimentos de direitos humanos. Porque tanto a Flávia é criticada, às vezes, por trás, dialogando com a gente, quanto eu sofro críticas de movimentos de direitos humanos que estão fechando com a polícia. É um absurdo. Ninguém, como você falou, ninguém aqui, a gente mora praticamente nos mesmos bairros. Boa parte do continente da polícia militar na cidade do Rio de Janeiro vem do subúrbio da Bastana Fluminense. São nossos vizinhos que estão morrendo. Uniando a família dele é de Mesquita. Então, o que acontece? A gente, pouco tempo, passou por um documentário que discutiu isso. Essa guerra não tem lado. Então, quem é responsável de mediar essa situação seria o Estado com E maiúsculo, com políticas mais efetivas, com o processo de pacificação, que com todas as críticas a gente é entusiasta. E a gente vai tentar debater daqui a pouco isso com a Flávia, que está dentro dessa vivência. Então, acho assim, o primeiro passo é que a população, por um lado, tem esse outro olhar para o policial. Por outro, que dentro das polícias também se desconstrua esse sentimento de exército de indivíduo e função, que muitas vezes o policial é colocado lá dentro e é doutrinado para essa maneira. E o que ocorre... O que ocorre... Não, só discordar. Não, o que ocorre é isso. Discordar, a gente se entende. A gente se entende. O que ocorre é isso. Só para a gente passar para a Flávia, a gente precisa aproximar mais isso daí. É claro que a gente não vai dizer como ela vai fazer o serviço. Mas a gente precisa desconstruir esse muro. Eu queria ver a Flávia que opinião que ela já começou a discordar, que na totalidade da polícia, mas fala aí. E aí eu queria incluir nessa discordância que a Flávia já demonstrou aqui, falar sobre a formação do policial. Muito se discute hoje que o tempo de academia é um tempo muito curto, que não tem uma formação social, uma formação em direitos humanos mesmo, e que é uma formação deficitária. Você concorda ou discorda disso? Olha, eu acho que a formação, não vejo problema nela, mas o tempo, sim, deveria ser aumentado. O tempo de academia. Concordo, porque o policial, na realidade, ele exerce várias funções. É mediador de conflitos, e as funções mais pesadas, como troca de tiro, essas coisas todas. Ele atende parto, ele atende briga de marido e mulher. Então, acho que pela complexidade do nosso serviço, realmente, o tempo concorda. E já está até em votação. A própria polícia já admitiu isso, que realmente precisa-se de mais tempo. A vida do policial, ela tem o mesmo valor que a vida do cidadão civil. São seres humanos. Exatamente. Imensurável. É imensurável a vida do cidadão civil, como é imensurável a vida do policial. Você apresentou para a gente números, hoje, 181 policiais baleados em serviço. Não, policiais baleados no total. No total, serviço ou fora dele. Isso. 147 foram em serviço, e 62 policiais foram mortos. Exatamente. Executados. Executados. Tanto no serviço, principalmente nas áreas da UPP, em especial as que compõem o complexo do Alemão, e também de folga. Porque tem esse... Infelizmente, hoje em dia as pessoas falam não tem pena de morte no Brasil. Tem. Porque uma vez que a gente é identificado como policial, nós somos julgados e condenados à morte. Hoje em dia, a farda da polícia militar é como se fosse uma certidão de óbito que a gente carrega. Porque uma vez ela é descoberta, nós somos mortos. E o policial, ele tem que portar obrigatoriamente a identidade funcional dele. Isso. Nós somos policiais 24 horas. E pra isso, a gente tem que se identificar como policial. Em qualquer situação. Quando acontece um acidente, eu tenho que ajudar. Eu tenho que me identificar como policial. E mesmo se, por ventura, eu precisasse... Não, não fiz a opção de mesmo assim não querer levar minha carteira. Uma hora ou outra eu tenho que levar a farda pra casa. Porque ela tem que ser lavada. Então, quer dizer, é muito... É trabalhar por extrema pressão isso. A gente saber que num simples assalto, o cidadão de bem, ele tem como não reagir. A gente não. É que foi o caso do Neandr, no caso. Exatamente. Era uma falsa blitz ali na... Na minha mind. É, parece que está ali no palco. Região ali próximo ao Chapadão, né? Em que ele... Foi pego de surpresa, né? Da iminência de ser identificado, reagiu. Teve uma reação. E aí foi identificado, né? E foi levado pra muita comunidade e aconteceu o que aconteceu. O que a gente... Lachima é exatamente essa construção. E aí, a Flávia, a gente tem toda tranquilidade pra debater. Que é se transformando em uma espécie espial de violência. Porque é óbvio, né? O sentimento que às vezes se tem é de reação. E às vezes a reação tá bem violenta por parte das polícias. Sim. E aí a gente tem, hoje, Flávia, lamentavelmente também, a polícia que mais morre, mas também que mais mata. Então, a gente tá nesse debate aqui pra tentar ajudar a des... A gente tá aqui nessa mesma mesa, trocando, porque a gente quer ajudar a desconstruir esse processo. A gente fica também totalmente indignado por que existem situações absurdas, como o caso da Cláudia, como o caso do menino Eduardo Jesus, como casos mais antigos, como o Maicon, de 96, em que até hoje o policial não foi a julgamento, era o policial militar, hoje é o policial civil, como o caso do Juan, lá em Nova Iguaçu, também de uma simulação de autorresistência. Então, a gente quer botar, falar isso abertamente, sem os preconceitos que, ah, você é isso, você é aquilo. Senão a gente não constrói. Por isso, você, Mário, a gente buscou, na Flávia e aqui na Rádio Catedral, trazer esse debate pra expor sociedade. E a gente precisa expor mesmo esse debate. Nós vamos... São 16 horas, 15 minutinhos. Nós vamos trazer agora pra mesa a nossa amiga que iria fazer o programa hoje, mas ficou doentinha. Boa tarde, minha amiga Roseli. Tudo bem? Boa tarde, meu tio Mário. Boa tarde, seu espírito ouvinte. Adriano, militar, Flávia, que está aí. A gente quer agradecer, né, meu tio Mário, por essa participação, contribuição para a sociedade, não é verdade? Exatamente. Eu quero dar um abraço para o seu espírito ouvinte. Porque não é só pela morte do Neandro, mas é pela morte de um cidadão, é pela morte que ainda hoje nós tivemos, a Cábulo Lousada trouxe pra gente, lá em Lagoinha, o soldado Bruno, também foi, em Nova Iguaçu, foi assassinado com requinte de crueldade, arrastado pelas vielas lá de Lagoinha. A gente precisa, quanto sociedade, botar o dedo nessa ferida e a gente precisa dar um basta. Verdade, como secretário de segurança dos jovens, que a sociedade não pode ficar, impure, seja muito normal, tanto a crueldade, tanto para o policial, tanto para a sociedade em si. Então, quero fazer esse convite, falso, Mário, meu amigo, você sabe que eu te amo, queria estar aí com você, mas provavelmente por essa semana eu estarei aí. E quero agradecer a todos que estão na mesa, viu? Obrigado, minha irmã. Quando você me falou, corri, estava em Guaba fazendo o treinamento dos parlamentares juvenis, que vão estar em novembro. Corri, peguei e consegui chegar na rádio, tá, minha querida? Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço militar. Obrigada. Para todos os que estão ouvindo. Feliz que a feira, se Deus quiser. E feliz aniversário para a mamãe hoje, né? Mamãe, fazendo aniversário. Beijo, querida. Beijão, Roseli, obrigado. Tchau. Você que está escutando a gente, escutando a nossa querida Rádio Catedral, nós estamos trazendo esse tema, né, que discute, discute a polícia militar do nosso Estado, mas discute cidadania, discute igreja, discute religião, mas principalmente, discute a vida do cidadão e discute a busca de paz nesse território em que a gente precisa, seja na Zona Sul, seja na Baixada, seja na Zona Oeste, enfim, a gente quer paz. A família do policial quer paz, a família do cidadão civil também quer paz. Vamos falar um pouquinho da política de UPP, Adriano, da política de segurança no Estado, né? A Cabulouzada tem o mesmo discurso que o secretário de Segurança, né? Não adianta só beligerância nas comunidades, não adianta a pacificação só pela polícia, mas a pacificação também com os serviços que o Estado deve oferecer também tem que chegar, não é isso? É porque o que acontece, a gente tem que dar novos ídolos àquelas crianças, àqueles jovens. As referências, né? Concordo. E uma pacificação você faz só com armas. Eu penso que é muito além disso. Quando eu participei da retomada do Complexo do Alemão, eu pensei que junto com a polícia, entrar projetos sociais, esporte, educação, chances, temos que dar oportunidade àqueles jovens. Não adianta só colocar, a polícia sozinha não é capaz de mudar uma mentalidade de anos sobre o jogo do tráfico. E nem tem que sozinha fazer isso. E o que acontece, algumas UPPs, os policiais fazem no próprio bolso, fazem projetos de judô, de esporte, só que a gente precisa de apoio pra isso. Essa parte assistencialista não é a polícia militar que faz. Nós fazemos, óbvio. O que precisar, nós vamos ser chamados, nós vamos fazer. Só que essa parte, cabe a nossas autoridades fazerem. Não se faz uma mudança de mentalidade só com armas. Adriano, seria uma mitigação do problema você entrar só com a pacificação, você tira a ostentação da arma na mão do traficante, na mão da milícia, na mão, enfim, da bandidagem, mas não entra com nenhum serviço? Seria isso uma maquiagem que o nosso Estado deveria entrar e discutir? É, o Simário, sim. Eu tenho uma posição favorável à política chamada de pacificação. Apesar também não gostar do nome e pacificações na história do Brasil não foram resultados muito positivos de populações mais vulneráveis. Mas, por exemplo, eu visitei o Morro da Formiga três meses depois da pacificação que eles ocuparam. O Morro nem estava pronta a unidade. Era que o capitão Carvalhá, se não me engano, convidou a gente em Constituição para conhecer. E a política de pacificação tinha pouco mais de um ano e pouco. Era em 2010. E quando eu cheguei, a primeira coisa, eu cheguei antes da comandante, ela saiu de outro local, na sede improvisada da UPP na época. Continua improvisada em alguns lugares. É, essa é outra questão. E eu fiquei muito entusiasmado porque quando ela chegou, até o carro não era caracterizado, a criançada, eu tenho fotos disso, que não dá para mostrar, juntou em volta dela, e do policial paisano que estava do lado dela, todo mundo, tia, 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 era outra coisa. Me animou muito. Me animou demais aquilo ali. E nós andamos a comunidade inteira. É claro que havia devido a segurança, porque a gente sabe que o processo de ocupação, ele não, por grupos criminosos, ele não cessa. Ele não cessa com a ocupação da polícia. Isso que eu acho um duplo risco. Mas, assim, me deixou muito animado. O que a gente vê é a falência exatamente, porque aí vem, vamos lá, o Estado, ele está se omitindo a esse processo. O secretário de Segurança, o governador, fala como se a responsabilidade não fosse dele. Toda vez que a polícia comete algum excesso, alguma falha, ou, desculpa o termo, alguma atrocidade, ele fala, não, a polícia é retardado, são bandidos, não sei o que, sei lá. E como o policial também sofre uma outra atrocidade, como essa que fizeram com o Leandro, que aí a gente quer discutir esse espiral de violência, porque acaba, esses lados que não são lados, se auto-exterminando, também o Estado, como se não tivesse responsabilidade, fala, não, é um absurdo, a sociedade tem que se indignar, e esse pessoalzinho, direitos humanos, não fala nada, não vai nem no inteiro. Vai sim. Só não fica batendo panela. Tem uma diferença aí. A gente acompanha, mas não é para bater panela, a gente está ali para ir na casa da pessoa para acolher. É uma coisa que eu admiro muito na Flávia. Aqui é uma coisa que a gente se identificou desde o início. Às vezes não é a grande política pública. Às vezes baixar e escutar a pessoa naquele momento tem toda a relevância no mundo. E até uma outra coisa, só para terminar sobre o PP, essa política tem que ser revista e tem que ser fortalecida pelo Estado. E o Estado tem que assumir responsabilidade por esse processo todo. O que parece que não é responsabilidade de quem governa o Estado do Rio de Janeiro. Essa é a nossa discussão. Aí sobra para o policial fazer dentro da possibilidade dele. Seja na reação ao atentado violento, seja na reação de construção de laços, que muitas vezes salva a vida do policial. Virou quase uma lenda dessa de... Às vezes o policial é identificado por um grupo de bandidos e a criança... Quando digo uma lenda é porque já tem várias formas, tá, Flávio? Não, mas... É a criança que fala não, 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 esse é o tio dos dois, esse é o tio, não sei de quem, esse é a tia e libera o cara porque identificou que ele... Chegou ao entendimento que ele não era de guerra, ele era de construção. Mas você vê, né? Se respeitar o direito de uma das pessoas, isso volta, volta para o Estado. Eu queria falar uma coisa sobre o PP. Eu gosto, eu admiro muito o projeto, só que o que acontece? Eu não consigo entender essa incoerência. As cabines na Zona Sul, elas são blindadas. Cabine no calçadão de Copacabana, elas são blindadas. A Alda, que foi a segunda mulher morta na UPP, ela estava dentro do container feito pelo Estado e foi fuzilada, tiros de fuzil, porque o container não é blindado e nem deveria ser container, deveria ser alvenaria e não tem qualquer coisa, até pedras, é uma coisa assim, tipo de escritório, assim, vamos colocar. São frágeis demais. Não tem... O problema de banheiros, os banheiros não são bem acabados. O que aconteceu? O entusiasmo do projeto PP foi tanto que eu não sei se vocês lembram, logo no início, uma comunidade chamava um pouquinho a atenção, vamos colocar o PP nela. É como resposta. Exatamente. Vamos colocar. Esse debate está baixado também. A gente quer que o PP aqui, só que ninguém se preocupou em colocar acomodações dignas para os policiais. Seguras. Seguras. Condições de serviço, condições de escala, porque não tinha efetivo para tanto PP. Entendeu? Não tinha esse efetivo. Então as escalas ficaram mais apertadas e a gente tem esses casos como o da Alda, que dentro do container foi fuzilado. A gente pode falar que são dois lados da mesma moeda. Um é o lado do abandono que o Estado faz, em que a gente não tem educação de qualidade, a gente não tem cultura, a gente não tem atividades em que o jovem possa seguir um caminho, um caminho mais correto para a sociedade. E aí a gente sabe que o grupo criminoso ele encanta. Ele encanta esse jovem que muitas vezes um trabalho que ele vai fazer durante uma semana ele ganha muito mais do que o que o pai recebe em um mês ou às vezes em um ano. Ele vê que o traficante ele namora a mais bonitinha do morro, ele tem o sapato, o tênis mais moderno. Então ele é encantado pela participação criminosa e ele entra para o grupo criminoso. E aí a gente vê também o outro lado da mesma moeda que muitas vezes é a resposta dos autos de resistência que a gente tem a notícia da polícia aumentando os autos de resistência. Flávio, eu queria que você comentasse essa questão e esses dois lados. Eu estou vendo que você discute muito social também. Você acha que não só a UPP tem que entrar sozinha com a polícia. Você já falou isso aí duas, três vezes no nosso programa. Mas também falar dessa ação da polícia. Seria uma resposta também, uma reação a tanta... esse espiral de violência como diz o Adriano. Os autos de resistência seriam também isso? Olha, o que eu vejo dos autos de resistência é que são consequências do serviço. As pessoas falam ah, mas a polícia é a que mais mata. Nós não queremos uma polícia que mate, mas também nós não queremos uma polícia que morra. Infelizmente, eu cito muito porque é na minha área do batalhão, o complexo do Alemão, os traficantes eles não atinam na gente como pistolas. São fuzis, são armas sempre de grosso calibre quando não granadas. E o último programa de domingo mostrou agora uma nova técnica de fazer uma pistola virar um fuzil de mão. Que a maioria dessa... E outra coisa, como o fato da polícia sozinha não resolver o problema. Essas armas elas entram pelas fronteiras. É, isso é uma discussão. Não seria a Polícia Federal também ajudar a gente? É como eu falo, a polícia sozinha não resolve o problema. Nós temos uma participação aqui, não quis se identificar, mas eu agradeço muito a sua participação, viu, meu querido? Você deve estar escutando a gente. Ele diz assim, eu moro em uma comunidade onde o morador não pode ter contato nenhum com policiais, senão são punidos pelos bandidos que estão sempre vigiando. Então, o olho do grupo criminoso às vezes é maior do que o do Estado. E, Adriano, eu queria que você comentasse essa questão dos atos de resistência também. Desculpa eu ter te cortado, viu, claro. Bem, só prometendo o que eu estava falando, há pouco tempo a gente conversou com a TV Aljazeira que tinha um olhar totalmente externo, que não tem vivência no Brasil. Aí a pessoa ficou meio espontada, mas para onde vêm essas armas? Essas armas vêm pelas fronteiras, vêm pelos portos. Não se fabrica a K47, a família de fabrica... Inclusive foi pego ontem, um carro vindo com cinquenta e poucas armas do Paraguai. Isso. Sim. Então o que acontece? Já aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, ele já passou tanto da fronteira. Seriam atribuições das Forças Armadas, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. A questão é isso, a gente não tem ainda política, um P maiúsculo de segurança pública nem no Rio e nacionalmente. Aí o Exército, a Força Armada que devia estar na fronteira evitando que entrasse a droga em grande quantidade e a arma, está dentro da comunidade, está na ponta. E aí cai para a Polícia Militar. E quando as tensões, que eu também acho assim, a Polícia, aí a gente vai começar novamente a escutar, já não tem um processo que eu considero adequado de treinamento para enfrentar toda a complexidade do serviço do policial. eu acho que tem que ter a formação mais aprimorada e uma capacitação constante. Aí as discussões de cinco competências são outras discussões, mas assim, eu acho que o policial tem que ser constantemente retreinado e acolhido também na sua condição de ser humano. De como é que você está. Porque ninguém entra numa comunidade de trocativos e sai tranquilamente porque ninguém é interessa história. Ninguém passa por um processo em que sua vida pode ser subtraída de uma matéria absurda, passou a extensão e mure. Então, o seguinte, o que a gente acha que tem que se repensar de cima para baixo, literalmente, desde o processo de integração entre as polícias, houve alguns políticos para isso, o gabinete de gestão integrada que eu participei na Nova Iguaçu, por exemplo, no período que houve, foi algum avanço o gabinete de gestão integrada municipal de segurança pública e de todos os entes. Existem esses gabinetes em alguns consórcios, em alguns municípios e no governo federal a paz é assim que a gente não vê isso na prática. E aí não vai funcionar o UPP, depois voltando à questão do UPP. Porque é o seguinte, se houvesse esse entendimento, a Secretaria de Assistência Social era para estar ali trabalhando na questão da drogacidade, principalmente daquele que está no extremo da dependência aqui, principalmente do craque que eu vi no olhar do policial, no comandante do viés do batalhão, meus homens fazem o que com esse pessoal? Leva para a delegacia? Eu vi o cara assim, aí cai uma ficha. Eu já participei muito quando eu era do 22 do batalhão da Maré, tem um jacaré ou jacarezinho que era cracolândia ali, né? E o que acontece? A gente fazia constantemente operações de recolhimento, só que aí que entra, não tinha lugar para internar. a polícia recolhe. E hoje em dia não tem mais a internação compulsória, a pessoa tem que decidir permanecer no tratamento. E as pessoas que classe baixa, que não tem condições para pagar, elas não conseguem lugar para internar. Eu já atendi uma mãe, o vizinho chamou o 90 porque ela fazia maus-tratos com os filhos. Filho de 15 anos, ela amarrada numa corrente, o filho de 15 anos, na cama. Aí ela chorando, a minha filha foi o único jeito de manter meu filho vivo sem se drogar. Ah, mas a senhora não tem lugar para internar meu filho. Então o que a gente faz? Aí a gente tem uma esquizofrenia, porque assim, se gasta milhões num helicóptero blindado para servir de plataforma de tiro que parece mais caça ao pobre, desculpa, né, eu sei que você tem outra coisa. Mas é, a gente vê essas cenas absurdas, mas não se tem esse mesmo investimento para que se evite que você tenha uma população tão afetada pela drogacidade nem que você tenha uma estrutura adequada para pegar a colher esse pessoal. Aí só novamente para a polícia que está na rua, que é a polícia militar, para mediar uma situação que vai para muito além do que de poucos meses de treinamento lá no centro de formação. Então a questão é muito mais complexa do que discordamos disso e aí nada justifica também porque assim o policial ele nada justifica a brutalidade do policial. A gente tem realmente a gente lá na Baixada por vários anos 99% dos casos já conversou com a Flávia foram questões assim nas práticas por agentes do Estado, né, tem mudado agora também pelo fortalecimento dos grupos narcotraficantes no controle territorial da Baixada, a gente tem feito essa discussão há cinco anos, entendeu? agora nada justifica o descontrole do policial só que o seguinte não estou justificando aqui a atrocidade mas que condição psicológica levou aquele policial a tratar a empregada doméstica como fosse um desculpa o termo Flávia mas um saco de carne jogando no caçapa da viatura qual foi? não, sim eu abonimino aquela procura a gente fica nesse quesito da está falando do caso de acação da Cláudia isso, da Cláudia o que acontece a gente fica numa encruzilhada nisso aí porque quando algumas pessoas alegam que a gente o nosso intuito assim que a pessoa é baleada é levar para ter os primeiros socorros que a gente não é médico não tem como atestar se a pessoa está viva ou não normalmente até os policiais a gente coloca realmente só que o que acontece ali eu achei vocês vão falar que a caçamba não foi acidental arrastar o corpo dela tanto que teve um caso um pouquinho antes de uma ambulância do SAMU que aconteceu a mesma coisa que o paciente caiu mas só que o que acontece a minha revolta um pouco nisso é que quando é um policial militar quando é uma matéria tendenciosa ou até falando mal mesmo de policial militar ele repercute mal só que um policial que foi arrastado vivo amarrado em um cavalo eu pensei pela atrocidade eu pensei que ia dar tanto o mais como o João Hélio só que a diferença entre o Bruno e o João Hélio é que o Bruno era a policial militar e é isso que eu queria falar e principalmente agradecer essa mesa e a presença de vocês primeiro como falei no início a vida do policial tem o mesmo valor para nós para a igreja e para Deus que a vida de um cidadão civil ou seja é imensurável não tem valor essa vida o policial ele como qualquer cidadão ele quer cumprir o seu plantão voltar para casa e dar conforto a sua família como qualquer cidadão e a gente precisa discutir essa questão e eu queria anunciar para os nossos ouvintes Flávia que muitas vezes as pessoas estão aqui já há meia hora escutando o nosso debate e falando assim ah mas quem é a Flávia a Flávia é uma policial que dá o seu plantão na rua na Patamo como disse é isso então que está sujeita às questões que a sociedade apresenta morrer em serviço se Deus quiser isso vai ser sempre vai ser ser livrada disso mas a gente isso infelizmente pode ser um acaso mas além do seu serviço você se põe a serviço da família do policial que muitas vezes morreu em serviço você faz esse trabalho eu criei um grupo a vida do policial é sagrada como toda a vida é está no facebook isso está lá o meu grupo a vida do policial é sagrada como toda a vida é como toda a vida é então queria convidar você a consultar eu quero agradecer Flávia a sua presença e a gente marcar umas outras agendas Adriano para discutir essa questão que a gente precisa massificar essa discussão policial e sociedade civil não são apartadas eles são parte de uma mesma sociedade de uma mesma raça que é a raça humana que a gente está vivendo nesse estado queria agradecer a sua presença também Adriano pela participação no nosso programa mais uma vez a Rádio Catedral a gente tem outras oportunidades de estar levando esse debate para a sociedade você quer deixar alguma mensagem Flávia? não só fica eu só queria pedir divulgar esse grupo porque até mesmo alguns familiares de policiais que foram assassinados muitos anos e eu não tive contato que eu tento agregar a todos eles procurar entrar em contato que a gente vai poder ajudar no que for preciso que a gente estiver dentro das nossas condições e nós temos um compromisso marcado quanto sociedade no dia 28 às 10 horas da manhã em Nova Iguaçu Top Shop em Nova Iguaçu dia 28 na próxima quinta-feira na próxima quarta-feira às 10 horas da manhã 16 horas 36 minutos tchau tchau